As grandes marcas do mundo estão aqui em Itajaí. Além do acolhimento que tivemos pela cidade, nós tínhamos esse local como a oportunidade de fazer uma das únicas plantas autônomas do país. Quer dizer, visibilidade total pela estrada. Itajaí à sua nossa frente, com um canal que nos leva aos dois portos principais da região e que ajuda a escoar toda a nossa produção para a Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália. Isso nos facilita muito, mas também a entrada de matéria-prima que chegam por esses portos. Além disso, Itajaí reconhecidamente é uma cidade com a mão de obra do polo náutico naval abundante. Ela já é, tanto náutica como naval, um grande polo e um dos maiores polos do Brasil. Se a gente pode olhar outros locais, Itajaí certamente é o maior polo. Estamos com um plano projetado de 5, 10 anos, um crescimento muito importante nos próximos 5, onde escoaremos pelo menos 50 barcos ano aqui da planta de Itajaí, mas sabemos já dos novos modelos e novos volumes entre 25 e 30. Hoje com 6 mil metros quadrados, nos próximos meses com 10 mil metros quadrados, mas com opção e possibilidade de dobrar de tamanho entre 2025 e 2030. Abertura do Brasil é um dos novos modelos. Abertura do Brasil é um dos novos modelos e um dos novos modelos. Três, 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 três. Legenda Adriana Zanotto